É isso mesmo que você está pensando, o Mercado Livre lança sua própria criptomoeda e olha que isso tem o potencial para abalar o mercado. Vamos comentar a respeito do assunto, bora lá! E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não. De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano utilizando a corretora Pesfolio. Então aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta, porque utilizando o nosso link para se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem. E pessoal, então após esse recado aí que eu passei a respeito da Pesfolio, vamos falar aí da moeda do Mercado Livre. Meus amigos, isso daí tem um potencial gigantesco para abalar o mercado das criptomoedas. Eu vou ler aqui a matéria a respeito do Fernando Martínez, do Portal do Bitcoin, a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Então o Mercado Livre anunciou a criação de uma criptomoeda chamada MercadoCoin. O ativo poderá ser comprado na ferramenta da Mercado Pago, onde os clientes já podem comprar e vender Bitcoin, Ethereum e a stablecoin, o SDP. Além da compra direta, os clientes da empresa irão receber MercadoCoin como cashback pelas compras feitas no Mercado Livre. A criptomoeda será lançada com o preço de 10 centos de dólar. O anúncio foi feito por meio de uma coletiva de entrevista e os porta-vozes da empresa disseram que não tem planos de desenvolver para a MercadoCoin aplicações Web3, DeFi e NFT. Não é necessário criar uma conta no Mercado Pago para usar as criptomoedas. Conforme o cliente for fazendo, então, as compras no Mercado Livre, os tokens serão acumulados e poderão ser utilizados em novas compras no Marketplace. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui é algo gigantesco. É algo que muitas pessoas não estão percebendo o tamanho dessa ação. É até de arrepiar. Deu até uns arrepios enquanto eu lia, enquanto eu estava lendo essa matéria aqui para vocês, tá? Mas, basicamente, hoje, olha só, a gente tem uma corretora chamada Binance no meio das criptomoedas. Binance é a maior do mundo, provavelmente, se você é do meio cripto, você já a conhece. E essa corretora, ela tem um token chamado BNB. Tá? BNB tem lá suas funcionalidades e tudo mais. Não é algo, assim, 100% descentralizado, ou pelo menos tão descentralizado quanto o Bitcoin. Tem lá seus problemas. Mas, o que acontece? A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então, muito do sucesso do BNB é justamente por conta de estar atrelado ao nome Binance. Tanto é que, se a gente tivesse a mesma moeda que fizesse tudo que a Binance Coin faz, tudo que a rede Binance Smart Chain faz, só que não tivesse nenhuma conexão com a Binance, fosse aí de uma empresa XYZ que começou agora, ou de uns determinados desenvolvedores que não tem nome nenhum, e essa moeda fosse lançada. É um projeto muito bom? É muito bom. É legal? É legal. Mas, ao mesmo tempo, não iria alcançar o patamar que alcançou. Vamos ser bem sinceros aqui. Parte do sucesso da BNB é por conta do nome que tem por trás da moeda, da rede, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. O mercado livre, e por consequência o mercado pago, são os maiores vendedores aqui do mundo? Eles não são. São os maiores da Europa? Não. Eles são os maiores da América Latina, que já é muita coisa. O Brasil, em território, é o quinto maior país do mundo, então tem lá sua relevância. A América Latina, como um todo, tem uma relevância para o mundo, por consequência o mercado livre também tem a sua relevância. Então, é a maior plataforma da América Latina, criando a sua criptomoeda. Tá, vamos discutir um parênteses aqui. Não vai ser exatamente uma criptomoeda, tá? Assim como, por exemplo, o XRP, a gente chama de criptomoeda, mas não é bem criptomoeda. Porque existem dois parâmetros básicos para considerarmos criptomoeda como criptomoeda. Primeiro parâmetro, ser um ativo criptográfico. Isso, vários ativos pelo mundo, inclusive muitos mirabolantes, cumprem tal ação. Só que o segundo ponto é ser descentralizado. Tá, então, mesmo que haja até uma iniciativa de descentralizar a moeda do mercado livre, tecnicamente, eles não vão fazer isso de maneira plena. E tecnicamente não vai ser, de maneira efetiva, uma criptomoeda. A gente pode até colocar no bolo. A gente pode até colocar no meio. Até porque você abre lá o CoinMarketCap, e as stablecoins estão listadas lá como na lista de criptomoedas. XRP está listada na lista de criptomoedas. Então, pela lógica, faz parte do nicho. E essa moeda do mercado livre, ou do mercado pago, enfim, também a gente pode considerar como parte do nicho. A grande questão em torno disso é onde vai ser listada essa moeda, tá? Por quê? Até então é algo muito bom, é algo legal pra caramba o desenvolvimento de uma criptomoeda. Mas, isso daí vai poder ser vendido e negociado em outras corretoras? Se sim, aí a gente está falando de um projeto gigantesco, tá? Algo assim, que pode bater a nível mundial, e vai ser um negócio muito forte. Claro que, se for só dentro do mercado livre, ainda assim vai ser algo muito grande. Mas não vai ser tão grande, quanto se fosse algo que eles venham abrir a listagem em várias corretoras. Então, a gente espera receber mais informações em relação a essa moeda. A gente sabe que existem muitas funcionalidades atreladas a ela, tais como hoje existem em relação às moedas de corretora, como, por exemplo, o BNB. O BNB te proporciona algumas vantagens dentro da Binance. Você pode participar de maneira mais fácil dos Launchpad, dos Launchpool, tem um rendimento de forma passiva só pelo fato de você ter BNB dentro da corretora. Você utilizando pra pagar as taxas da corretora, você tem desconto nelas. E o mercado livre vai usar essa sua própria criptomoeda, como se fosse um sistema de cashback também. Então, além da pessoa poder adquirir a moeda, quando ela faz uma compra, ela pode ganhar uns pontos, só que, em vez de pontos, em programa de pontos, vai ser a própria moeda. A pessoa tá ganhando um negócio que, se houver oportunidade de negociação, tal como ocorre dentro de uma corretora, ela literalmente converte isso daí em dinheiro. E, tecnicamente, vai ser até dinheiro a moeda do mercado livre. Tá certo? Então, o que você acha a respeito do assunto? Comenta aí. Muito obrigado por assistir e até mais.